E agora o deputado Cristiano da Silveira faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. 25 de novembro de 2022, destinado a homenagear o jornal O Diário do Comércio pelos 90 anos de sua fundação. Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, às 10 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparece aos deputados Antônio Carlos Arantes, Bruno Engle e João Leite. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informado da destinação da reunião, compõem à mesa a excelentíssima senhora Adriana Costa Mous, presidente do Jornal O Diário do Comércio, e os excelentíssimos senhores Bruno Selmer Deifalci, presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Ricardo Mascarenhas Lopes Cansado Diniz, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, ACMinas, e deputados Bruno Engle e João Leite. Na sequência, ouve-se o hino nacional, após o que procede-se à exibição de vídeo. Nesse passo, fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento, que deu origem a essa homenagem, e após a entrega da placa, a senhora Adriana Costa Mous. E após a entrega da placa, a senhora Adriana Costa Mous. Ato contínuo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Cristiano. Em discussão, a ata. Não havendo que a correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oratores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Cristiano, mas antes eu gostaria de comunicar o falecimento do, foi deputado aqui dessa casa, o ex-deputado Antônio Dias, foi deputado na oitava legislatura da Assembleia, de 1975 a 1979, quando presidiu o Parlamento Mineiro durante dois anos, 1977 e 1979. Após essa passagem na Assembleia Legislativa, foi eleito deputado federal entre 1979 e 1983, sendo reeleito para o período de 1983 a 1987. O corpo está sendo velado nesta tarde, das 14 horas às 16 horas, no Salão Nobre desta casa, e o seu sepultamento será amanhã, dia 30, em Montes Claros. Solicito um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste pelas redes sociais, pela TV Assembleia, Fica aqui o meu boa tarde. Eu quero, presidente, começar a minha fala de hoje, também prestando homenagem ao ex-deputado Antônio Dias, que também foi ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Antônio Dias foi deputado estadual na oitava legislatura da Assembleia, de 1975 a 1979, quando presidiu o Parlamento Mineiro, durante dois anos, entre 1977 e 1979. Foi também vice-presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária e membro das Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e Ação Social da Assembleia. Após essa passagem aqui na Assembleia de Minas, foi eleito deputado federal entre 1979 e 1983, sendo reeleito para o período de 1983 a 1987. Pertenceu à Arena e, posteriormente, filiou-se ao PDS. Nascido em Montes Claros, em 1945, Antônio Soares Dias foi político, advogado, professor de direito e fazendeiro. Era filho de fazendeiro, político gentil do fazendeiro e político gentil Dias de quadros. Quero deixar aqui a minha homenagem e os meus votos de pesar a todos os familiares e amigos de Antônio Dias, e que Deus possa confortar o coração de toda a família. Também me traz aqui à tribuna, presidente, uma questão que tem me preocupado muito. E parece que não tem me preocupado, na mesma intensidade, o governo de Minas Gerais. Nós presenciamos, nesses últimos dias, um massacre que ocorreu na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Foi um massacre que deixou todo o nosso país em luto. Vidas se perderam. Professoras, uma aluna de 12 anos, foram quatro vítimas fatais. E uma comunidade toda destruída pelo ódio. Isso ainda é herança e legado que será deixado, que está sendo deixado em nosso país, pelo governo de Jair Bolsonaro. O governo que sempre promoveu a violência, a intolerância, um governo armamentista, que sempre tratava a resolução de problemas e conflitos com atos violentos, tem grande responsabilidade nisso. A ascensão da extrema-direita em nosso país, flertando com movimentos, inclusive neonazistas, como o símbolo exibido pelo adolescente que cometeu o crime, é apenas uma das demonstrações do que está em curso no Brasil. Lamentavelmente, teremos que conviver com isso por algum tempo. Nos últimos anos, assistimos a escalada de casos de violência como este. Em apenas dois meses, o Brasil registrou três ataques a escolas. O de Aracruz, que eu acabei de citar, Sobral, no Ceará, e também em Barreiras, na Bahia. Olha como é grave o que está acontecendo no nosso país em decorrência do tipo de governo que nós tivemos até agora. Agora, viu, gente, Minas Gerais não está diferente, não. Aqui, hoje mesmo, uma escola em contagem foi alvo de ataques com referências nazistas. Uma exposição sobre o Dia da Consciência Negra foi totalmente destruída. Cidade de contagem. E o que nos espanta é como o advento desses movimentos neonazistas vem ganhando dimensão. E o que nos espanta é a letargia da justiça, da polícia, do Estado, em tratar esses casos. Se isso estivesse ocorrendo na Alemanha, pode ter certeza que a história seria diferente. Que lá eles não toleram, não aceitam qualquer ato que seja nazista. Que envergonha aquele país pelo período que tiveram, na época, governados por Hitler. Eu quero trazer aqui também um outro problema sobre o mesmo assunto, agora na cidade de Carrancas. Antes mesmo do ocorrido em Aracruz, e esses outros episódios que eu citei, No último dia 18, eu solicitei à Polícia Civil a investigação das ameaças sofridas por uma professora da rede estadual em Carrancas. A professora foi à polícia, acionou a ouvidoria, fizemos aqui um requerimento encaminhado ao chefe geral da Polícia Civil, e até o presente momento não obtive nenhum retorno, nenhum, nenhum posicionamento, nenhuma fala a respeito deste fato. Uma pessoa que se diz aluna da escola invadiu um perfil no Instagram e, a partir dele, fez uma série de ataques à professora, ameaçou sua vida e disse que iria fazer um massacre na escola. Olha que esse está sendo avisado. Este foi avisado. E até agora eu não tenho nenhuma informação de que o governo do Estado de Minas Gerais tenha adotado alguma medida para investigar e apurar rigorosamente as ameaças sofridas pela professora. Nada, até agora. É evidente que eu não quero que a polícia me diga quais são as táticas, qual é a estratégia, qual é o planejamento de investigação. Sabemos que para isso ter efeito, é evidente que tem que haver um nível de sigilo. Mas, ao menos dizer para a Assembleia Legislativa, para nós, que, ao menos, recebeu a denúncia e elas estão sendo apuradas, deveram ter tido como respeito para nos dar esse retorno e dar tranquilidade a nós e a família da professora, que até agora também não teve retorno da polícia ou sequer do próprio governo do Estado. Vejam alguns trechos das ameaças. Eu não vou ler todos, mas eu vou trazer aqui apenas dois trechos para vocês situarem. Abre aspas, o meu pai tem um revólver, eu vou levar para a escola para matar você, sua desgraçada, maldita, o diabo vai te comer no inferno. Abre aspas, outra, eu estou te avisando, não venha à escola amanhã, eu vou fazer um massacre. Fecha aspas. Na cidade de Carrancas, aqui em Minas Gerais, ameaças pela rede social de um perfil hackeado de uma pessoa no Instagram, chegaram a uma professora na cidade de Carrancas. Ela acionou a ouvidoria, foi na polícia, fez ocorrência, repito, encaminhei ofício à Polícia Civil e, até agora, não sabemos se as medidas estão sendo adotadas. E várias outras ofensas pessoais que eu preferi nem trazer aqui a essa tribuna, de tão grave que é. Eu quero dizer que é preciso agir imediatamente. Ou nós vamos permitir que, mesmo com todos esses avisos, Minas Gerais vivencie um massacre semelhante ao que foi em Aracruz. Nós queremos que isso se repita aqui em Minas Gerais? Então, gente, não são casos isolados, são casos de violência, da promoção do ódio, da intolerância. Eu queria dizer aqui que, se o Estado não tiver capacidade de condição de zelar pela segurança dos seus professores, dos seus alunos, da comunidade escolar, de que vale e de que adianta? Olha, a professora, e eu a conheço, Poliana, ela tem duas filhas, duas filhas crianças, duas filhas pequenas, tem família, tem esposo. Se algo acontecer, o que o Estado vai fazer? O governador vai para o Twitter dizer que lamenta a morte da professora? O que o Estado vai dizer para as suas filhas, que vão ficar desamparadas sem sua mãe, para essas duas pequenas crianças? Vai dizer que não adotou as medidas que poderia ter adotado? Quando poderia ter feito alguma coisa? Nós não temos um sistema de inteligência? Nós não temos um aparato, uma delegacia especializada em crime cibernético? Nós não temos condição de fazer uma investigação rigorosa, de estar presente nesse ambiente escolar, junto com os pais, com os professores, ouvindo os alunos? Repito, o que está sendo feito diante das ameaças graves contra a vida de uma professora, mãe de duas meninas, duas crianças e esposa? O que o Estado está fazendo diante de uma ameaça concreta de massacre? Eu não sei se vai ter repercussão do que eu estou falando aqui hoje e agora, não sei se vai ter, mas se as ameaças se concretizarem, vai ganhar as páginas dos jornais, vai ganhar o horário nobre dos noticiários, vai ganhar gestos, solidariedade, lamentações de tudo quanto é gente. Mas o que é preciso é que se posicione, se diga, se cobre agora, quando a ameaça ainda não se concretizou, porque a vida pode ser salva, vidas podem ser salvas. Então, eu quero muito fazer um apelo ao governo do Estado de Minas Gerais, para que assuma, de fato, essa investigação, para que apure rigorosamente, para que identifique de onde vêm essas ameaças. Não é possível mais o país conviver com isso. Não é possível, a todo momento, o máximo que a gente consegue fazer é lamentar, é lamentar, é lamentar, se solidarizar, é luto, até quando? É como se tratássemos como normalidade, há um rito. As ameaças acontecem, os elementos estão ali, a gente finge que não está vendo, vai a cabo e se concretiza, e depois, fechando todo o rito, a gente vai para a rede social lamentar a vida que se perdeu. É um absurdo. Quantos casos eu não citei aqui que já aconteceram? Tem que apurar também o que aconteceu na escola em contagem, porque símbolos nazistas, no ato de vandalismo, quanto à exposição, na questão da igualdade, do combate ao racismo, precisa ser apurado, câmeras, investigação, ouvir testemunhas e saber quem está promovendo isso. Há uma rede organizada neste país que precisa ser investigada. É preciso limitar a proliferação das armas, o uso das armas, porque o jovem que cometeu o crime em Aracruz teve acesso facilitado, porque o pai era policial e tinha duas armas dentro de casa. Como que esse menino chegou a essas armas? Como que ele sabia atirar, dirigir um carro? Olha, isso não é normal. Sinceramente, eu não consigo tratar isso com normalidade. Eu não consigo tratar isso como mais um caso. Eu não consigo tratar isso como mais uma estatística. Não é possível. Eu quero dizer para o governador Romeu Zema, estou fazendo esse alerta, fiz ofício, formalizei, estou dizendo aqui na tribuna, e a gente sabe que tem muita gente nos acompanhando, que o secretariado do governo, que os assessores do governo, que os deputados que acompanham a base do governo, e que o próprio governador tenha a dimensão da gravidade do que eu estou trazendo. E eu não quero, de forma nenhuma, de forma nenhuma, ter que voltar a essa tribuna para dizer que avisei, e o governo nada fez. Governador Romeu Zema, ainda há tempo, ainda há tempo de adotar as medidas e salvar vidas que podem estar correndo risco. E pode não ser apenas uma, podem ser várias. Minas Gerais não quer repetir o que aconteceu em Aracruz. Por isso, fica este alerta, fica este meu apelo, e espero que as medidas sejam tomadas, nós sejamos informados e que possamos, acima de tudo, resgatar a cultura de paz no nosso país, que é isso que nós queremos. Termino aqui lembrando das palavras da mãe, da menina que foi assassinada, aos 12 anos, que o Brasil não aguenta mais tanto ódio. Obrigado, deputado Cristiano, parabéns pela fala. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 12.099 a 12.099, 12.091 a 12.099, 2022, da Comissão de Cultura, 12.102 a 12.104, 2022, da Comissão de Direitos Humanos, 12.106 a 12.111, 12.113, 12.114, 2022, da Comissão de Educação, 12.127 e 12.134, 2022, da Comissão do Trabalho, 12.120 a 12.123, 2022, da Comissão de Esporte, 12.085 a 12.087, 2089, 2022, da Comissão de Segurança Pública. Publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2022. As Comissões Permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direitos Humanos, Reunião Extraordinária, de 7 de novembro de 2022, da Comissão de Segurança Pública, Reunião Extraordinária, de 24 de novembro de 2022. Requerimento sujeito a despacho do Presidente. Requerimento ordinário de número 1.304, 2022, do deputado Carlos Henrique, solicitando a retirada da tramitação do projeto de lei nº 2.210, 2020, que aguarda aparecer em comissão. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. A Presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 30, às 14h, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se à reunião. Agora são 2h30.